Fala pessoal, eu estou aqui com um vídeo de Crash Bandicoot em 100K hoje e estou aqui para mostrar para vocês as fases de todos os Crashs que eu acho mais difíceis do jogo. Começando pelo Crash 1, vamos ver as 5 fases mais difíceis do Crash 1, aí depois vamos para o Crash 2 e por fim o Crash 3. Começando pelo Crash 1, pelo 5º lugar, 5º lugar está aí, suscetivista, suscetivista é uma fase difícil porque eu acho uma fase bem longa também e bem complicada, que tem que tomar muito cuidado aqui, principalmente com as plataformas, plataformas de fogo também, de pular e essas paredes também que deixa a fase mais complicada é esse, é, esses morcegos, ai ai, olha só esse morcego, ai ai, complicado é ter que ter cuidado com esse bicho aqui também, morcegos que vão em cima, é eu acho essa fase uma das mais complicadas, agora vamos para o 4º lugar, 4º lugar, é a fase que com certeza você deve lembrar que tem que passar sem morrer, quebrando todas as casas para pegar uma gema com olhada, estou falando de Slipping Crime aqui, que é a 4ª fase mais difícil do Crash 1, então, apesar disso, o primeiro checkpoint é muito distante do começo da fase, é, que deixa a fase complicada é isso também, essas plataformas também, e tem que tomar cuidado para não cair nesses, nesses pesos embaixo, cuidado com essa mão também, pula as plataformas, é, essa fase para mim é bem complicada, tem que pular nos pássaros também, e quando for quebrar caixa, tem que tomar muito cuidado para não cair, ai ai, é, apesar disso, a fase só tem um checkpoint, que fica no meio da fase, que fica no meio da fase, é, e também eu tenho o bônus do Nickroozinho também, Nickroozinho, é, ai, e essa escada que complica fácil também, é, ai, 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 também é nessa parte que tem que tomar muito cuidado para não cair em baixo também é meio complicado subir aqui e agora sim e é e aí e aí e essa fase com certeza para mim é uma das mais complicadas do jogo também e fica em quarto lugar e vamos partir terceiro lugar agora agora vamos para a fase que é uma fase que eu nem prefiro nem dizer que todo mundo já sabe que é complicada que tem muitos buracos é fase da da ponte que vai para o para o meio do nada Treg Rose muito complicado por causa desses buracos esses pulos também e essa ponte quebrada também complica alguém aí deve se lembrar da Rosto Noel também que Rosto Noel também é uma fase complicada que nem essa fase Treg Rose parece o inferno passar a gente sabe que tem que tomar cuidado com esses porcos e com os buracos também mas tem um jeito fácil de passar da fase que é passa nas costas também essa fase com certeza é uma das fases mais difíceis do jogo também e agora vamos partir segundo lugar que segundo lugar é uma fase que é meio complicada por ser muito escuro é uma uma das fases segredes do jogo que são complicadas que é a gente sabe que tem que tomar muito cuidado para não cair aqui é quando a hora que for pegar a gema também porque esses pulos aí são meio complicados também a gente sabe que tem que tomar muito cuidado e pegar o tempo das plataformas e pular é vamos entender que para mim fica em segundo agora avançando mais um pouco vamos para o primeiro lugar que com certeza primeiro lugar essa sim é uma fase que foi excluído do jogo foi ocultada por ser bem difícil mas que foi lançado como uma extensão do jogo que é Stormy Aceite Stormy Aceite Stormy Aceite é tipo uma genérica da Slip in Crime que tem que ter muito cuidado com as plataformas também que essas escadas que deixam a fase complicada também ou essas plataformas que mexem também deixam a fase complicada no final da fase aí a complicação fica maior que tem aqueles espaços que voam horizontal tem plataformas que se mexem é duvido alguém passar dessa fase sem morrer ou sem perder a coaco se alguém já passou essa fase sem morrer sem perder a coaco comenta nos comentários também vocês devem saber que essa fase foi deletada por ser muito difícil que apesar de ser difícil ou fácil também é uma fase longa também porque a gente sabe que os checkpoints originalmente se quando era a versão do PS1 só tinha 3 checkpoints e ainda era distantes mas nesse jogo aqui tem como ter se pode checkpoints também e aí beleza é agora vamos sair do Crash 1 vamos partir Crash 2 agora vamos falar cinco fases mais difíceis do Crash 2 e vamos lá Crash 2 agora Crash 2 vamos começar pelo quinto lugar que pra mim é uma fase que aquela fase que é quase parecido com Storm Ascent que é meio complicada mas só que não chega a ser tão complicada que nem Storm Ascent e a Slipper Climb Crash 1 vamos agora pra Ruination quinto lugar Ruination eu falei que Ruination é parecido com Slipper Climb e Storm Ascent porque o cenário da fase é tipo uma tempestade elétrica no começo da fase a gente sabe que tem que tomar cuidado com esse essa chama aí também com essa caixa de Nier e pular os buracos também morrer é é é muito complicado essas fases também Ruination fica em quinto lugar no Crash 2 é cuidado com os buracos e aí e e essas plataformas que caem também agora vamos para o quarto lugar que curiosamente quarto lugar é uma fase que muita gente deve lembrar que vem depois da Ruination que é B-Eving é B-Eving é uma fase outra fase complicada que vem depois da Ruination complicada é para passar a fase por causa das abelhas é mas para mim nem chega a ser tão complicado até que eu já passei várias vezes mas para a maioria a maioria acha complicada é tem que tomar cuidado com aquelas abelhas que ficam perseguindo com aqueles caras de martelo também abelhas 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 agora vamos para a próxima fase que fica em terceiro lugar é uma fase que vem depois da Ruination depois da B-Eving Fase do quinto é B-Eving indo lá para cima vamos para a fase Pistol It Away que para mim fica em terceiro lugar Ruination B-Eving Pistol It Away segue na escadinha já Rock It eu não acho tão complicado aqui nem essa fase Rock It até que eu passei boa já Pistol It Away considere como uma das mais complicadas também complicado é ter que quebrar todas as caixas até o fim e voltar o caminho ainda sem morrer por causa daquela plataforma caveira também toma cuidado com esses robôzinhos de choque também ai e e para quebrar as caixas tem que pular aqui pular aqui quebrar a primeira caixa em cima é e pular em cima e aí depois quebra essas caixas de pulo complicado é ter que voltar o caminho quebrar as caixas e ainda não poder morrer agora agora a próxima fase em vez de seguir na sequência Ruination B-Eving Pistol It Away agora vamos para uma fase que é parecido com essa fase que para mim fica em segundo lugar é a espécie de alce que que tem o mesmo genérico da pistola It Away também é complicado é que eles bichinhos robôzinhos também esse negócio essa plataforma quente também é complicado é a roda da gema também que a gente sabe que tem que ter que ter muito cuidado sério para passar da roda da gema como esse esse esmaga aí e e esses robôzinhos também tem que pegar o tempo certinho para pular e se e ai 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 aí que eu vi complicado tem que pegar o tempo certinho para pular esse buraco se eu pular antes eu acabo caindo o é ideal seria pegar uns 5 ou 10 segundos por aí agora vamos para o primeiro lugar que com certeza é uma fase que eu não tinha falado ainda na sequência da Ruination B-Eving Pistol It Away que é uma fase que é que é uma fase do gênero que é uma fase que tem mais caixa do jogo e e tem que tomar muito cuidado também 155 caixa vocês viram que tá mais complicado também é complicado é a roda da caveira também que tem aqueles nichos que pula e aqueles podemos com poucos spins também ai 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 vocês viram como tá complicado essa fase também que esse esmaga também que deixa a fase complicada Nick essas tacas que disco Complicado é ter que voltar o caminho Também naquela parte secreta Chegando na parte secreta Vocês vão ver que Passar sem uma máscara é muito complicado É Complicado é voltar o caminho também Olha só, coloca os espinhos Os esmagas também Ixi Ai Nego Aí que complica É, agora vamos Deixar o Crash 2 ir lado Vamos pro Crash 3 Crash 3 As fases do Crash 3 Nem parece tão complicadas assim Que nem no Crash 1 e no Crash 2 Até que tem fase que eu acho uma das mais complicadas Mas que nem chega no nível de ser tão complicada É Partindo do Crash 3 Vamos começar pela quinta fase mais difícil Que pra mim eu acho mais difícil Porque a gente já sabe que tem aquelas bombas também Aquelas caixas de nitro Até pra relíquia é complicado também Que A gente sabe que tem que ter cuidado com o potencial Quando for passar essa fase E pegar relíquia É É É É É É É É É bombas complicado é isso bombas também tem que tomar cuidado com as caixas de níquel lá pra frente também olha isso uma caixa entre as bombas e é isso que deixa a fase complicada é essas bombas aí os níquel é complicado é reeniga também é esses nichos que deixa a fase complicada então vamos para o quarto lugar que é uma fase que para passar daquela fase para mim para mim é uma fase muito complicada também uma fase da moto que é só falar de fase da moto que já fica complicação aqui na minha cabeça é ainda mais que de vez de quando se eu faço um live e o chat fica subindo muito tem que ler e tem que tomar muito cuidado com os carros que ficam na frente também ou com os buracos que fica na pista ou com os com os caos de puniço também aí complica é essa fase para mim é complicado passar porque tem que tomar cuidado com os buracos com os campones também com os carrinhos é essas curvas que complica também a gente sabe que a road crash a road crash tem uma placa de alienígena que te leva para uma fase secreta também que é hot coco que pra mim eu coloco um terceiro lugar como uma das fases mais difíceis do cast também hot coco a gente já sabe tem níquel também tem umas bombas entre as caixas complicado também é relíquia é isso que deixa a fase complicada hot coco pra mim é mais complicado que é outra fase dessa aqui que eu acabei de mostrar agora há pouco cuidado com o cuidado com essas bombas também complicado com essas bombas também complicado é pegar a relíquia que essa caixa de níquel que capaga também pra passar a fase eu vou ter que ir até a caixa explodir níquel e voltar o caminho e ir pro portal e aí complica complicado é ter um negro na frente também dessa caixa verde olha só esses níquel no canto é agora vamos para o segundo lugar que pra mim a gente já deve ter falado da road crash que pra mim é complicado mas tem um que é mais complicado que a road crash que é a fase da moto que tem uns ovnis também e as polícias que correm pela pista em direção à câmera é a área 51 pra mim fica segundo lugar das fases mais complicadas do jogo e também fica em segundo lugar complicado tem que pegar as vezes mais complicadas do jogo tem que tomar cuidado com esses buracos também é complicado que essa fase é muito escura tem que tomar cuidado com esses buracos também é complicado que essa fase é muito escura olha só esse ovni é a área 51 pra mim é uma das fases mais complicadas do crash weapon também e fica em segundo lugar complicado tem que tomar cuidado com esses buracos também é complicado tem que pegar esses buracos também pra passar dos ovnis também olha só essas funnites aí isso que deixa a área 51 mais complicada agora terminando esse vídeo aqui vamos pro primeiro lugar que pra mim é uma fase que eu acho complicada que deve ter mais caixas que a futura e frente que a futura e frente era uma fase do crash wars com mais caixas já a fase que foi lançada há 3 anos atrás pela na 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 pa Complicado é esse robô da bazuca também a gente sabe que a gente precisa ter todos os poderes para pegar as duas gemas e a relíquia sem poder não dá é só passar a fase normal até que sem poder dar mas só que é complicado que tem que tomar cuidado com as cartas de Nier e com esses bichos eu duvido que alguém passe sem poder e sem morrer e sem aco-aco também eu duvido que alguém passe essa fase sem morrer sem poder ter também sem o aco-aco Nessa parte tem que ter cuidado para não chegar no TNT porque vai que perde a máscara também ou que morre por TNT caso não esteja a máscara também Entrando na rota da morte vamos terminar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado também se muito obrigado que assistiu e beleza se alguém se alguém gostou também deixa um like também ou compartilha com os amigos se vocês acham que uma das fases que eu não citei ainda é difícil também comenta aí como a TNT toxic waste ou Telociste que tem a gema verde comenta aí também ou umas fases como Dig in it ou um Béblos que não citei aqui pode comentar também do Crash 3 Se vocês quiserem comentar também mais de Bombers, Dora, Geassos ou outras fases complicadas como Future Friends e Gonitomo que tem esse mesmo tempo que tem, comentem também então Obrigado que assistiu, falou e fui!